Tenho uma página em branco e uma guitarra na mão Ando misto há quatro dias e não me sai a canção Os cinzeiros já não chegam, tenho que os despojar Pensei que um copo de vinho pudesse vir a ajudar Mas só fico atordoado, sinto o vapor a subir Imagino um crocodilo estupidamente assolido O piano ficou surdo, não me dá atenção Essas musas, essas bruxas roubaram a inspiração Eu vou, mas é descansar, fechar-te o espaço Dentre os cantos de uma folha, tudo pode acontecer Neste grande espaço em branco, só te quero dizer Na, 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 na Doce de ti